Olá galera do Youtube, eu sou o Giamma, Spanje, Manidin e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Nikkei No vídeo de hoje, vamos comentar sobre a nova personagem que chegou, a Bey, né? Eu já tinha comentado sobre ela já, mas eu descobri mais ou menos, mais ou menos não, eu descobri como que ela funciona Daí eu vou explicar pra vocês aqui Só que tem uns probleminha com a Bey, né? Que eu já explico pra vocês já, deixa eu só achar aqui a mulher, aqui, aqui ó A galera gostou bastante do design dela, né? Os gringos danadinhos lá estavam fazendo a festa com ela, né? Vamos mostrar o bolo pra galera O fanservice dela tá ótimo, né? Então, sobre ela, o que que ela faz? Ela faz algo parecido com a... Com a Fushuã do Honkai Star Rail, tá? Os danos que a galera do time recebe é transferido pra ela Pra ser mais específico, é transferido para o cover dela, tá? Por isso que ela tem esses buffs aqui que aumentam a quantidade de HP máximo do cover e coisas do tipo E constantemente recupera o cover, tá vendo aqui, ó? Por isso que ela tem esses buffs aí que recuperam o cover Porque os danos que a galera do grupo leva faz ela recuperar a cover, tá? Mas qual que é o problema dela? O problema dela é essa ultimate demorada pra voltar, entendeu? Ela há 40 segundos, cara Então, essa ultimate demorada pra voltar é complicado Ela é até que... Ela é ok, tá? Mas ela falta mais alguma coisa pra ela ficar boa de verdade, tá? Por isso que a galera tá teorizando Que provavelmente ela vai ser... Ela vai chegar... Vai chegar uma coleguinha pra ajudar ela, né? Que é a Clay, né? Que é essa outra... Essa loirinha ali, tá? Né? Então, essa loirinha aqui, a galera tá achando que vai chegar já Pra dar uma ajudada na... 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 Na Bey aqui, né? O problema é que ela não chegou ainda, né? A loirinha, né? Deixa eu ver quantos dias falta pro banner da Bey acabar Ah lá, falta 12 dias ainda Eu acho que é o seguinte Se você estiver muito na dúvida Faz o seguinte Dá uma esperada Dá uma esperada Eu acho que mais ou menos Quando tiver faltando uma semana mais ou menos ali Para... Para acabar o banner da Bey Talvez a Clay é... Eles mostrem a Clay, tá? Se caso for... A Clay for... For ser lançada agora, né? Se caso não for ser lançada agora Lascou, tá? Daí não... Olha, daí na minha opinião Não vale muito a pena pegar a Bey A não ser que você achou ela muito, sei lá Bonitona, né? Daí você pega Mas... De momento não tá valendo tanto a pena pegar a Bey, né? Espera uns dias aí Se caso aparecer a Clay E da gente dar uma olhada nas skills da Clay Daí você pega, né? Dá tempo de você... Se você pensar, né? Da gente ver se vai chegar a Clay, tá? Não se preocupem que eles sempre avisam uma personagem Bem antes de acabar o banner da outra, tá? Então, com certeza Eles avisam se a Clay vai chegar Antes do banner da Bey acabar, tá? Daí se caso a Clay chegar Que a loirinha ali chegar E ela tiver uns buffs que diminui o cooldown da Bey E... Fazer elas ter uma... Fazer elas serem uma dupla interessante Daí a salva, né? É... No Nick aqui eles criam essas duplas, né? Que são bem fortes juntas, né? Sempre uma morena com uma branquinha, né? Olha lá, ó Aqui, ó Tem as coelhinhas aqui, ó Uma branquinha Com uma morena, né? E elas também funcionam assim Elas só ficam boas se estiverem juntas, né? Por causa do buff aqui, olha lá, ó Olha lá, ó Diminui o cooldown dela aqui Mas só se tiver a coelha A outra coelha junto lá, ó Tá vendo lá? O personagem do mesmo esquadrão, ó Semi-Squad Então você tem que colocar as duas coelhas juntas Vai ficar em boas Daí também tem a Naga E a Tia aqui também, né? Que elas ficam melhores juntas também, ó E, Vino, é sempre uma loira Ou, quer dizer, uma loira Uma branquinha com uma morena, ó Né? Então pode ser que essas duas aí A Bey e a Clay Sejam uma dupla, né? Eu só não sei se eles vão trazer as duas agora Ou poder... Ou talvez traga a Bey agora E seja o aniversário Depois a Clay chega no futuro Não sei exatamente o que vai fazer Mas a Bey Realmente tá... A impressão que dá É que tá faltando alguma coisa Pra ela ficar melhor, né? No caso dela Né? No geral, eu acho que... É, no geral Daí chegou o evento aqui Que vai ganhar uma... Vai ganhar uma ceninha de fundo Pra quem gosta de ceninha de fundo Vai ganhar... Vai ganhar uma ceninha de fundo Interessante ali, cara Olha lá, ó Vou ganhar essa ceninha de fundo aqui Eu vi os gringos já Utilizando já Aquele safado lá já Precisa passar... Caramba, como que eles já pegaram Já... Precisa passar um monte de fazenda Eu não passei tudo isso daí ainda Será que eles compraram coisinha? É que tem como comprar aqui, né? Coisinha não tem? Acho que não Ué? Eles passaram rápido Então, parabéns Essas personagens aqui Tão com um fanservice absurdo, hein? Rapaz Não é à toa que a galera Tá interessada, né? Também apareceu a... A moderna é com uma skin diferente também Aqui numa parte aqui do jogo A gente não sabe se vai ser uma skin Ou se vai ser uma versão nova dela, né? Pode ser que seja uma das duas Seria interessante Mas eu acho que é isso, né? Acho que por enquanto é isso A gente vai ter que esperar chegar o aniversário Pra ver se vai chegar alguma coisa Alguma outra coisa interessante, né? Por enquanto tá... Isso aí tá tendo a votação lá ainda Tá tendo... A votação tá na parte de criaturas Agora Ah, tá tendo negócio... Tá na parte de criaturas E na parte de eventos Quer nem ver? Vamos dar uma olhadinha pra fechar o vídeo? Peraí, peraí agora Peraí, peraí Aqui, gente Pra fechar o vídeo aqui, ó Ah, a Redwood vai vencer aqui, né? Não tem nem como, né? É... Apesar que pra mim a Redwood não precisava vencer A roupa dela já tá perfeita nela já, né? Pra mim tem outros personagens que merecia skin do que ela, né? Mas... Vamos... Deixa ela ganhar aí, né? Pra depois a gente voltar em outros personagens do jogo, né? É... Aqui... Ah, não... Aqui, ó Aqui é do... Do... Do bicho mais impressionante... Mostra impressa O bicho mais impressionante do jogo Esse aqui eu não sei qual que é mais impressionante Eu não sei exatamente o que é impressionante Será que é difícil? Ou será que é... Ou será que é tipo da hora? Se for da hora... Se for da hora, acho que o mais da hora pra mim O crack é da hora também A moderna é da hora O material é interessante Eu vou voltar aqui pra mim do mais difícil, tá? É... Esse aqui é fácil Fiquei tranquilo Esse aqui é tipo... Podrão também Achei muito fácil Não sei nem por que é tão fácil Se for da hora Se for da hora também Esse... Esse... Essa caceta desse trem aqui O trem é difícil, cara De começo do jogo Quando você vai jogar Você vai enfrentar ele naquela... Naquele negocinho lá, né? Na onde você farma equipamento O trem pra mim foi o mais chato de todos Foi o que eu mais demorei pra matar O trem foi o mais difícil de todos pra mim Grave Digger Grave Digger não é muito difícil É só você pegar as manhã dele Isso aqui é uma coisa Inclusive que eu gosto do Nick Os boss do jogo Tem umas mecânicas Interessante, né? Você tem que pegar as mecânicas Pra você ir... Pra você conseguir matar, né? Então Grave Digger Ele... Ah, ele solta aqueles mísseis lá, né? Você tem que acertar aqueles pontinhos vermelhos lá Pra ele não te dar uma... Daquela girada Não sei lá Que tem um lasanha Harvest Isso aqui é uma... Aquela aranha, não é? A aranha é... É mais ou menos difícil É... Não é muito difícil Você tem que acertar as pratas dela Daí aparece um negocinho vermelho no mapa Assim bem rápido Você tem que ir rápido Você tem que ir logo Se não... Se você não conseguir acertar o negocinho vermelho dela Ela solta um laser assim no seu time E tem um dano de lasanha O Kraken Eu só enfrentei em Co-op O Kraken Eu não sei se tem como enfrentar Nas outras coisas do jogo Não lembro Mas eu enfrentei no Co-op Eu lembro de enfrentar ele no Co-op Porque eu enfrentei várias vezes no Co-op Com a galerinha E no Co-op os inimigos são fáceis, né? A mecânica dele parece interessante Mas eu enfrentei no Co-op Foi fácil no Co-op, né? No Co-op no geral É fácil os inimigos, né? Não tem inimigo difícil no Co-op Esse aqui eu acho O pai holandito Ele só é um negócio Que fica parado lá Solta um monte de tiros lá pra cima E é isso E ele só cria aquele Aquele campo magnético Pra defender ele É basicamente isso, né? Não faz nada mais, né? Esse material GAC Esse aqui é complicado Você tem que acertar Nesse pontinho aqui Do olho dele aqui É complicado Fica parecendo umas torres Durante a partida Eles ficam atirando vocês Tem que destruir as torres Tem que destruir os negócios Tem que acertar nos pontos vermelhos Que aparecer Esse aqui é complicado Esse material GAC Sempre quando eu enfrento ele No No endgame Eu acho ele meio complicado De enfrentar Moderna também Moderna não é muito complicada Mas se você não tomar cuidado Com ela Se você não quebrar Se você não quebrar logo O O capacete aqui A cabeça dela aqui Ela fica soltando aquele laser lá Que pega no seu time todo lá E estuda todo mundo Se você não tiver Se você não entrar em cover Se o seu cover Tiver quebrado Ele já lascou A moderna complicadinha também A Mother Whale A Mother Whale Também é difícil Também Ela só toma Uma montanha de coisa Nos seus personagens Daí depois Ela começa a sumandar Uma montanha de inimigos Lá tem inimigos Que se você não matar rápido Eles ficam Eles ficam demorados De matar Eles ficam levando um de dano Nossa É mó fita A Mother Whale Depois ela bate na gente Ela chega batendo na gente Dá uma barrigada na gente É mó fita Nihilis Também é complicado Também O dragãozinho Tem que citar as patas dele Também tem Umas metralhadoras Que fica na garganta dele Que ele fica tirando em você E tal E quando ele se aproxima muito de você Ele solta aquele fogo lá Que você Se você não tiver cover Para tancar o fogo O fogo fica pegando Fica dando burning em você Inclusive eu nem testei Se tem algum Se tem como fazer Algum personagem Tirar o debuff de burning Eu não testei Precisa testar Esse stormbringer Eu não lembro Eu acho que é aquele bicho Que voa lá Mas esse aqui Eu não sei Eu acho que não é tão complicado Assim Creio não Shatterbox Eu acho que é um dos mais fáceis A única coisa Que a pessoa precisa tomar cuidado É com os mísseis Quando ele soltar os mísseis Daí é só você Quebrar os mísseis Antes de chegar Eu acho que Creio eu Que para mim ele é fácil Porque eu uso a Moderna Esse outro Eu não lembro Infelizmente Talvez seja algum boss De algum último capítulo Que eu não terminei ainda Eu estou terminando aos poucos Então esse aqui Eu não terminei ainda Ultra Mas dá hora o nome dele Ultra Eu acho que para mim Em termos de dificuldade Eu acho que o trem Foi o mais chatinho E eu não estou conseguindo selecionar Mas o trem Para mim foi o mais chatinho O trenzinho Eu acho que é porque Eu já votei Qual que eu tinha votado Eu tinha votado A Modern Rail Deu-se-pá gente É Ela tinha votado A Modern Rail A Modern Rail Também é difícil Também No geral Ela é um inimigo Que tem que prestar Muito atenção Isso é uma coisa Legal do Nick Comprei para vocês Os inimigos Não são fáceis Cara Você tem que prestar Atenção Do que montar Um time compatível Com o inimigo Senão Puta Fica difícil Cara Cadê aquele inimigo Que solta Uma gosma verde Na gente Que tem um sinistro Também Será que é esse outro Aqui Não sei Mas eu votaria Na O trem É complicado Na Modern Rail Também E o material H Para mim é dificinho O Nihilis É complicado Também Eu acho que Para mim Deve ser os mais Difíceis Esse pá O resto Não é tão difícil Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado No vídeo Se gostaram Se inscrevam Aqui no meu canal Deem like Para mais daquele graça Votem aí A votação Antes desse aqui Foi do minigame Que eu votei Naquele minigame Que você fica Dando uns tirinhos Sem ficar Dando uns tirinhos Assim Que é baseado Naquele jogo Lá Que o Alonzoca Também jogou É que é Que você pega Um poderzinho Dá uns tirinhos Dos inimigos E fica pegando Os itens Que eles dropam É basicamente isso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para ajudar aqui de graça Não se preocupem Eu vou ficar de olho Para ver se a Clay Aparece A loirinha Se caso a Clay Aparece Eu saio correndo Avisar vocês Mas eu confio para vocês O meu conselho É Espera Alguns dias Para a gente ver Se a Clay Vai aparecer Se a Clay Aparecer A gente dá uma olhada No kit dela Para ver se Já entra em conjunto Com a Bay Que provavelmente Entra em conjunto Se caso a Bay Estiver sozinha Daí complica Mas isso aí Fala para vocês Obrigadão Tchau Tchau Tchau